Numa festa de aniversário não podem faltar bolo, bexiga e claro muitas fotos para registrar o momento. Aliás, quem quiser celebrar com a gente os 15 anos de Fatal Frame, é melhor não esquecer mesmo a máquina fotográfica. Ahá, isso aqui nunca foi tão assustador quanto vai ser agora. A comemoração de hoje é sombria, então é bom já avisar para não ter ninguém aí choraminguendo no final do vídeo. Mexer com fantasmas não é brincadeira, nem mesmo para quem tem uma câmera obscura. Fatal Frame ou Zero no Japão nasceu indo na contramão de outros jogos de terror da época. Esqueça aquela ideia de armas de fogo, zumbi ou até algo mais psicológico. Fatal Frame tinha a proposta de colocar o jogador em cenários mal-assombrados, atormentados por fantasmas e inspirados em locais reais do Japão. Os jogos da franquia se passam nos anos 80, onde celulares sequer existiam. Fatal Frame 1 acompanha a trágica história dos irmãos Hinasaki, Miku e Mifuyu, adotados com o poder de enxergar o mundo paranormal. Mifuyu é tido como desaparecido na mansão Rimuru e a corajosa Miku parte em seu resgate. Crimson Butterfly, considerado por muitos o ponto alto da franquia, chegou pouco tempo depois, em 2003, com eventos paralelos ao jogo original. As irmãs gêmeas Mio e Mayu visitam seu local preferido de infância e uma se perde da outra. Coisas macabras começam a acontecer, é claro. E é legal mencionar que muito do folclore de lendas japonesas são contados nos jogos da série Fatal Frame. Tudo bem tenebroso, recheado de fantasmas perturbadores e dos incríveis poderes da câmera obscura. Fatal Frame 3, The Tormented, fez questão de inserir esse mundo paranormal numa rotina mais comum. Rei Kurosawa é fotógrafa e sua assistente é Miku lá do primeiro Fatal Frame. Num dos seus trabalhos, ela abre acidentalmente uma porta para uma dimensão fantasma. Detormented amarra os eventos dos jogos anteriores, preparando o terreno para a grande mudança que viria depois. Mask of the Lunar Eclipse, de 2008, foi lançado para o Wii, com a Nintendo produzindo a série com a Tecmo. O jogo fez uso das capacidades únicas lá do Wii para nos colocar na ação, com a experiência se tornando mais física do que nunca. A história, ela se passa no hospital abandonado e antecede os eventos lá do primeiro jogo. Infelizmente, Fatal Frame 4 nunca saiu do Japão. Pouco tempo depois, também para o Wii, chegou o remake de Crizen Butterfly, com o gameplay reformulado tipo Mask of the Lunar Eclipse. Com a parceria com a Nintendo se fortalecendo, veio o primeiro spin-off para o 3DS. Spirit Camera faz uso da realidade aumentada do portátil para colocar os fantasmas na nossa realidade. Além disso, um livreto acompanhava o jogo e servia como peça fundamental para contar a história. A última empreitada dos fantasmas macabros de Fatal Frame foi em Maiden of Blackwater, de Wii U. E como você já deve imaginar, transformaram o gamepad numa câmera de exorcizar fantasmas. Nunca antes estivemos tão cara a cara com o além. E para fechar, uma curiosidade que nem todo mundo sabe, tem um filme inspirado na franquia Fatal Frame. A produção é totalmente japonesa e não é exatamente assim como algum jogo da franquia, mas os elementos estão todos lá. Fantasmas, um local mal assombrado, uma história triste e a câmera obscura. O futuro da franquia Fatal Frame é incerto, não tem nada de novo anunciado até o momento, então a gente só espera que ainda venham muitos sustos. E aí, gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe, pode ser que você goste desses outros aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, afinal tem simples novidade rolando por aqui. Até a próxima, tchau!